. Boa tarde, Mr. Guilherme. Hoje recebemos o Unidos. Tínhamos de ganhar e vencemos. 4-0. Uma primeira parte equilibrada. A segunda parte, qual é que foi o segredo do intervalo para fazermos o resultado? Foi mantermos fiéis aquilo que tínhamos feito a época toda. Mantermos fiéis ao que tínhamos feito sem bola acima de tudo na primeira parte. Darmos ajustes pequenos no que com bola. E depois eles conseguiram fazer tudo muito bem. Conseguiram replicar tudo. Fizeram um espírito enorme e mereceram isto. E merecem esta festa toda. Estes meninos merecem tudo. Mr., a equipa estava pressionada a vencer. A verdade é que, depois da jornada anterior, em que estivermos a perder 2-0 até aos 65 minutos, empatámos. Hoje a equipa sentia mesmo o peso da responsabilidade que era jogar em casa. Tínhamos de vencer. Era o mata-mata. Para conseguirmos o objectivo da época. Sentiu por algum momento a equipa nervosa, pressionada? Os nervos e a ansiedade foi o que dissemos logo no início. Fazem parte do jogo e temos de usar para motivar. E nós focámos desde o primeiro dia não nos resultados, mas sim na forma como jogamos, na forma como eles jogaram, na forma como interpretavam cada jogo. E foi isso que nos levou a ter mais tranquilidade também, creio. Mr., uma mensagem para a sua equipa. Parabéns. Não há mais nada a dizer. Obrigado, Mr., e parabéns pela subida de visão. Olá, Aline. Hoje recebemos o Unidos. Tínhamos de vencer. Vencemos. 4-0. A primeira parte equilibrada no intervalo. Conseguimos dar a volta. Qual é que foi o segredo para a vitória? Veja essa! outros, era um jogo especial, foi uma equipa muito forte, que ainda não tinha perdido nenhum jogo nesta fase e jogámos melhor, quisemos mais e merecemos ganhar. Lino, a jornada anterior foi difícil, foi um rude gol para a equipa, porque seguimos a perder 2-0, conseguimos o empate, mas queríamos a vitória, para estarmos mais tranquilos para esta última jornada. A equipa, em algum momento, sentiste a equipa que não acreditava ou sentia pressão para este jogo? Nunca, nunca. No último jogo, entrámos mal, se calhar não tínhamos a mesma consciência que tínhamos para este jogo, depois estávamos a perder 2-0, sempre acreditámos e jogámos sempre com a cabeça, a corporação e conseguimos chegar ao nosso objetivo. Para este jogo, acho que não sentimos pressão nenhuma, sabíamos que dependíamos de nós, era ganhar, quisemos ganhar e conseguimos. Agora, Lino, para terminar, como capitão, uma mensagem para a tua equipa? Sim, então, parabéns. Agora é aproveitar e festejar, esqueça tudo. Obrigado, Lino, e parabéns pela subida. Olá, Vasco. Hoje estivemos unidos, tínhamos de vencer, vencemos, na nossa casa, perante os nossos adeptos. Que análise é que faz o jogo? Análise. Limitámos a jogar o nosso jogo, vinhamos aqui com um único objetivo, não era o empate, não era a derrota, era ganhar, como foi sempre, como foi sempre, toda a época, o objetivo, ganhar. Infelizmente, não foi sempre possível, mas hoje mostramos o que valemos, hoje mostramos todo o trabalho que fizemos, e não há melhor maneira de provar, com este jogo, 4-0, subida de divisão. Vasco, a jornada anterior, já tinha perguntado ao Lino e ao Mr. Guilherme, a equipa não estava à espera, foi um resultado inesperado, um impacto desigual. Para este jogo, sentiste em algum momento a equipa pressionada, ou, digamos, descrente? Não, não senti, não senti, porque conheço a minha equipa, acredito na minha equipa, e de todas as equipas, e de que eu já joguei, esta, melhor espírito que há. Acredito, não senti que estávamos pressionados, nunca senti, nunca senti, nunca senti que nos podia escapar o resultado, e a melhor maneira de provar, como eu já disse, é ganhar 4-0 na nossa casa. Vasco, para terminar, uma mensagem para a equipa. Uma mensagem para a equipa. Somos os maiores! Bora, cara! Somos os maiores!